Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo de uma receita que eu vi na página do Thiago Batista que ele tem uma página que ele faz sucos detox, um monte de receitinha interessante e essa receita é de uma fanta caseira, é um refrigerante saudável então vamos lá, a gente vai precisar de um litro de água vou colocar no liquidificador aqui vou seguir a receita que ele passou, só que com umas duas mudanças, porque eu acho que não vai alterar muita coisa depois que você colocou a água, você coloca mais ou menos duas cenouras picadas duas cenouras pequenas picadas como eu já tinha aqui no congelador, que eu já guardo assim, picadinha eu vou colocar aqui, mas não precisa necessariamente estar picadinha desse jeito pode ser em rodela a minha já está congeladinha, bom que vai ficar mais gelada você vai precisar de um suco de um limão eu já espremi, vou colocar agora um suco de um limão casca de laranja, que vai dar o saborzinho na receita ele coloca só a casca como eu parti e comecei a me chupar aí eu peguei duas bandas que eu não tinha chupado tirei a semente e vou colocar com casca e tudo aqui vou colocar para bater junto da receita pronto, está tudo aqui na receita ele adoça com mel como eu não tenho mel, vou usar o açúcar demerara que é um açúcar mais saudável vou colocar duas, três colheres de açúcar demerara pronto agora eu vou bater tudo isso aqui e coar e já trago aqui para mostrar para vocês prontinho gente, já bati aqui ó ficou com cor de fanta vamos agora coar é a primeira vez que eu estou fazendo a receita e já gravando para mostrar para vocês e eu vou dar para as crianças vou experimentar e já vou dar a minha opinião para vocês se realmente fica com gosto de fanta como ele fala lá na página do face dele prontinho gente, coei olha aqui a borra vou pôr para lá bom e agora vem o segredinho que é a água com gás que vai deixar com aspecto de refrigerante pois vai ter as bolinhas o gás vamos ver ó abrir aqui e vamos acrescentar a água com gás a essa mistura você vai precisar de uma garrafinha ó na minha jarra não coube a garrafinha inteira olha mas depois que a gente bebeu adiciona a outra está aqui o nosso refrigerante caseiro né fanta laranja vamos dizer assim então agora chegou a hora de experimentar olha só as bolinhas do gás subindo temos um refrigerante caseiro tá aqui vamos ver né o gosto vou reagir junto com vocês não realmente não tem gosto de fanta gente mas não é ruim não é ruim o o água com gás deixa assim bem parecido com refrigerante mas o gosto em si não é muito parecido mas fica bem refrescante isso isso sem dúvida nenhuma fica bem refrescante e é gostoso só não é não tem o gosto de fanta propriamente dito assim você pode adoçar com o mel igual ele adoçou com açúcar demerara ou com um adoçante mais natural o stevia né e é isso se você gostou é dá joinha aí se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau